Eu tinha 16 anos de idade e tinha uma melhor amiga que tinha um irmão um pouco mais velho do que a gente. Eu nunca notei muito esse irmão dela, até porque eu namorava na época. O tempo foi passando, eu terminei o meu relacionamento e essa minha amiga sempre falava do irmão dela pra mim. Eu o conheci. Ele era super legal, gente, boa, bonito, mas sinceramente eu não queria nada pra ninguém. Tinha acabado de sair de um relacionamento e tava a fim de ficar sozinha, curtir, viver livre e não me relacionar. Ele já tentava me convencer de todas as formas de ficar com ele. Até que um dia, por fim, nós nos beijamos. Mas eu fugia dele mais do que tudo. Nossa, ele queria ir na minha casa, eu falava que eu não tava em casa. Às vezes ele queria sair, eu falava que não tinha como, já tinha compromisso. Eu corria dele pra caramba. E ele todo querido, apaixonado, protetor, amado. Nossa, ele era super de boa, né? Nós não namorávamos, mas também não ficávamos com outras pessoas. Pelo menos, era o que, né, pra mim, era o combinado. Até que passou uns dias e tal, ele postou uma foto no Instagram. E nenhum comentário me chamou tanta atenção quanto de uma garota com um coraçãozinho. Quando eu vi que eu entrei no perfil dessa garota, percebi que ele curtia todas as fotos dela. Na hora, pra minha mente não ficar bagunçada e não ficar poluindo a minha mente, eu deixei o telefone pra lá e preferi não procurar mais nada. Nessa altura, a gente tava ficando mais constante, não estávamos namorando. Eu tava começando a gostar dele, mas assim, nada também que eu fosse demonstrar. Até senti um pouco de ciúmes, mas também não demonstrava. Depois que eu vi essa foto, eu fiquei assim, hum, ele lá eu cai melhor, né? No outro dia, nós estávamos juntos e ele tava me mostrando vídeos do celular dele quando chegou uma notificação do WhatsApp com uma mensagem dela. Na hora, ele arrastou assim a barra de conversa pra cima com muita rapidez. E eu fingi que eu não tinha visto, eu fingi que não tava acontecendo nada, continuei ele na minha. Claro, foi a oportunidade que ele foi ao banheiro, eu peguei o telefone dele e acabei vendo as mensagens. Ali eu enxerguei, eu vi tudo. Ele conversava bastante com ela, eles viviam bastante elogios um com o outro, mensagenzinhas carinhosas um com o outro, eram muitas coisinhas. Mas eu não aguentei, comecei a chorar. Quando ele chegou, ele ficou preocupado, perguntou o que aconteceu. Falei pra ele, ai cara, eu acho melhor a gente parar por aqui, entende? Porque se ficando, você tá fazendo o que você tá fazendo, imagina namorando. Não vou, não quero, tá maluco e tal, fiquei na minha. Nossa, ele chorou, ele pediu perdão, ele bloqueou a menina, falou que não queria nada com ela, que tava apaixonado por mim, que queria ficar comigo e tal. Beleza. Mas eu, eu assim, não sei o que senti sobre isso. Porque igual eu disse, eu fugia dele pra caramba, não gostava tanto dele assim, mas tava bom ficar com ele. Mas vocês entendem que o cara tá ali pagando de apaixonado, se declarando, querendo ter um relacionamento, vai lá e tá conversando, na verdade, com outra garota. Eu tava na minha razão. Mesmo ele pedindo perdão e bloqueando a garota, a gente ainda não estava num relacionamento. Eu acabei conversando com outro rapaz. De certa forma, foi um pouquinho pra me vingar, assim, daquele sentimento pesado, que tipo, ai meu Deus, eu sofri como se eu estivesse num relacionamento. Eu chorei como se eu estivesse num relacionamento. Não posso ficar com esse sentimento, vou me envolver com outra pessoa pra ter certeza do que eu tava sentindo. Fui lá e fiquei com outro rapaz. Saí, deixei o meu celular no off, desliguei, saí pra almoçar com o rapaz. A gente teve uma tarde incrível, maravilhosa, batemos muito papo. Quando eu liguei o meu telefone, ele tava todo desesperado atrás de mim. No mesmo momento, eu já desfiz desse rapaz que eu tava pra me vingar, porque eu também não queria fazer ninguém sofrer, nem iludir ninguém. Eu só tava querendo viver. E esse meu boy acabou vindo, a gente acabou conversando e resolvemos que ia ficar tudo bem. O tempo passou, na verdade, passou um ano da gente ficando bonitinho, certinho. Nunca mais peguei desconfiança, nunca mais nada. Ele pegou e me pediu em namoro. A gente pegou e começou a namorar. Começamos a namorar, tal. Teve um dia que eu até vi umas mensagens de uma garota, briguei, nossa, surtei. Fiquei possessa de raiva. Falei, meu, o cara não aprende nunca, meu Deus do céu. E aí ele pegou e mais uma vez pediu perdão e nunca mais achei mais nada. Começamos a ter acesso livre nas redes sociais, nos telefones, em tudo. Começamos a ser assim. Aí eu fiz 18 anos de idade. Dois anos, né? Um ano ficando, outro ano tendo um relacionamento. Quando nós começamos a... Quando eu fiz 18 anos, nós começamos a pensar em morar juntos. E o nosso relacionamento só ia de mal a pior. Por quê? Por mais que ele não, digamos, me traía, eu não pegava nada, nenhuma mentira, nenhuma desconfiança dele. Ele implicava bastante comigo, com as minhas fotos, com as minhas roupas, com as minhas maquiagens. E principalmente com as minhas amigas. Então, quando a gente foi morar junto, nosso relacionamento estava indo de mal a pior. E ali, nessa de não gostar de nada meu, eu fui me afastando de tudo. De tudo mesmo. Para tentar fluir o relacionamento. Para tentar ir bem. Nessa altura, eu já estava meio que dependente emocional por ele. Para vocês terem uma ideia do tanto que eu me afastei de todo mundo, que até a irmã dele, que era a minha melhor amiga, que foi quem juntou nós dois, eu já não era mais amiga dela. Já tinha me afastado de todo mundo. O tempo foi passando e ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais agressiva comigo. Só que era o seguinte, na rua, ele era um príncipe. Só em casa que ele era um monstro. Então, toda vez que a gente estava na rua, meu Deus, eu era a mulher da vida dele. Ele me colocava nas alturas, ele me beijava, ele me abraçava, eu era querida, eu era bem tratada. Nossa! Só que quando a gente estava em casa, ele sempre se estressava. E isso começou a confundir minha mente. Gente, eu acreditava que no momento que nós estávamos na rua, ele estava tranquilo, ele estava calmo. Por isso que ele me tratava bem. Agora, no dia a dia, no cotidiano, como ele trabalhava, ele acabava descontando as raivas dele em mim, porque ele estava estressado. E eu não conseguia lidar com o estresse dele. Algumas vezes, foi quando tudo começou, né? Eu comecei a me defender. E nessa de eu me defender, ele estressou, eu estressei. Foi onde começou as agressões. Só que as agressões primeiro vieram verbais. Começou a me xingar de todos os nomes, começou a me desmerecer, a me humilhar, a me botar no chão. E visto que eu algumas vezes tentava me defender, foi onde veio o primeiro muro, o primeiro soco na cara. Ele me deu um soco na cara que me jogou em cima da cama. E depois dali, passou a ser algo natural. Toda vez que a gente brigava, ele ficava agressivo. E toda vez que ele ficava agressivo, eu tinha que me controlar. Primeiro, eu me controlava muito pra gente não brigar. Porque eu morria de medo dele me machucar. Porque toda vez que ele ficava agressivo e eu falava alguma coisa, era motivo dele me agredir. E isso foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais constante e cada vez pior. Eu tava desempregada, não estudava. Muitas das vezes eu ficava sem sair de casa por conta do olho roxo, dos vergão. Eu não conseguia sair desse relacionamento. Eu não conseguia enxergar tudo que tava acontecendo. Digamos que eu amava demais pra ver que aquilo ali tava doente, né? Eu pensava que tinha cura, que tinha jeito. E me apegava muito, muito, muito àquele príncipe que ele era no começo. De tentar me proteger, me ganhar, me gamar. Me, sabe? Me cuidar. Eu me apegava a esse sentimento bom. E também me apegava às vezes que ele era um príncipe na rua. Entendeu? E isso, eu falava assim, não, ele vai voltar. Ele vai mudar. Se ele é um príncipe na rua, em casa, ele também vai ser. E eu me apegava a isso, acreditava nisso. E o nosso relacionamento foi cada vez pior. Até que teve um dia que a gente brigou e ele me machucou. Mas ele me machucou igual ele me machucava sempre. E eu, sinceramente, eu não tinha mais forças. Eu não tinha mais forças pra lutar contra aquilo. Eu decidi pedir ajuda. Foi quando ele saiu pra trabalhar, eu liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, vem cá. Quando a minha mãe chegou, que minha mãe viu o meu estado, viu como é que eu tava, que eu tava mal, tava doente, tava decadente, tava roxa. Aí eu contei pra ela. Na hora, a gente começou a pegar tudo que era meu e levar pra casa dela. E ela pegou e me levou pra casa dela. Ela queria muito denunciar ele também. Mas na hora, eu tava tão fraca psicologicamente e emocionalmente, que a única coisa que eu queria era sair daquele lugar e tentar vomitar tudo que ele me fez engolir. Todas as palavras, os tapas, os murros, tudo que ele me fez de ruim, eu queria me desintoxicar. Então, eu acreditava que denunciar naquele momento poderia ter feito o quê? Mostrado pra ele que o lugar de agressor é na cadeia, ele deveria ser preso. Agredir mulher é crime, entendeu? Eu poderia ter lutado contra isso. Mas eu tava muito fraca. Eu não estava pronta e preparada pra lutar contra isso. Porque eu sabia que ele poderia vir, chorar, se arrepender e abalar o meu emocional. E eu gostaria apenas de dar um sumiço nele. Hoje, tem oito meses que eu saí desse relacionamento. É tudo muito recente. Ainda tenho marcas, ainda tenho cicatrizes, ainda choro, ainda me dói. Ainda não consigo me ver com outras pessoas. Eu quero me curar sozinha, do meu jeito. E quero dizer que muitas das vezes, mulheres, mulheres, a gente não quer enxergar o monstro que a gente tem em casa. Porque na rua, muitas vezes, eles também não são monstros. Eles são bons. E a gente se apega ao começo de uma história. A gente se apega em como ele te tratou. Sabe, ele te trata mal todo dia, todo dia, todo dia. Mas aqui, nesse momento, ele te deu um beijo, ele te abraçou. Você se apega a esse momento de beijo, de abraço e começa a acreditar que ele vai ser eternamente assim, que ele vai voltar a ser um dia quem ele era. Infelizmente, a partir do momento em que um cara, ele passa a te agredir fisicamente, é muito raro estar certo no final. É muito raro ser um final feliz. Eu consegui sair desse relacionamento, foi com muita luta, com muita dificuldade, porque a dependência emocional era muito grande. E eu tive quem me socorresse. Então, não se calem, denunciem, peçam ajudas, saiam desse relacionamento, começam a analisar, sabe, o futuro de vocês e não permitam que isso aconteça jamais. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Bom, agressão é crime, agressão contra a mulher, a gente tem um crime hediondo, pra quem não sabe, um crime hediondo, gente, é quando ele não tem fiança. Então, o cara que ele agride uma mulher, quando uma mulher denuncia, se a mulher consegue provar que esse cara realmente agrediu ela, se ela tem marca cicatriz, igual essa mulher que estava toda decadente, morando dentro da casa dele, que conseguia provar, provavelmente nenhum dinheiro pagaria o que ele tem que pagar os dias que ele tem que passar na prisão. Mas é muito importante que a gente dê voz a vítimas de agressão pra mostrar pro homem que existe sim uma justiça, existe sim uma lei que protege essa mulher e ele precisa aprender com isso, com esses erros, né? Porque na rua ele era um príncipe, em casa ele é um monstro e essa é uma grande realidade do nosso público hoje no Brasil. Então, denuncie, não se cale, diz que sem, tá? O telefone ele é preparado pra atendimento às mulheres e vocês sabem que juntas nós somos mais fortes. Não se calhem, denunciem, tá bom? Peçam ajuda e socorro. Pra quem não sabe, mulheres que sofrem agressão dentro de casa e que vivem de forma cárcere privado, cárcere privado é quando a mulher não tem liberdade, né? De fala, de sair, de nada, só com o homem que ela tem autorização. No momento em que você estiver na rua, você pode fazer um X na tua mão e tentar mostrar pra alguém. X sempre é um sinal de ajuda. Naquele momento a polícia vai ser acionada, você vai ser encaminhada pra um órgão público onde você vai ser ouvida, onde você vai testemunhar sobre a sua história e vai ser acolhida e aquele cara vai começar a passar por um processo de investigação. No mesmo momento que você faz esse tipo de denúncia, né? Essa denúncia de cárcere privado, já entra uma medida protetiva contra você. Esse cara não pode chegar perto de você. Caso contrário, você pode estar simplesmente acionando qualquer segurança perto de você que esse cara, ele tem que sair de perto de um raio de distância de você e não pode se aproximar. Não tenham medo, gente. Medo você tem que ter de continuar nesse ambiente. Medo você tem que ter de morrer na mão de um cara desse. Entendeu? Então denunciem, não se calem porque juntas nós somos mais fortes. Se você já viu casos de agressão, já presenciou, já conseguiu sair de um relacionamento cheio de agressões, manda aqui no canal pra gente estar mostrando pra outras mulheres, incentivando outras mulheres a lutar contra, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.